E olha, representantes da Brasel, minha gente, Costa Leste e demais instituições que compõem a Aliança discutiram no projeto de fomento do turismo e para o setor gastronômico do município. Quem traz os detalhes pra gente é a Daya Oliveira. Nós sabemos que a Brasel, juntamente com a entidade Alianças aqui no município de Três Lagoas, está cada vez mais empenhada por novos objetivos, por novas conquistas. E nesta semana eles lutaram e muito pelo turismo aqui no município de Três Lagoas. Ontem, pela manhã, eles se reuniram com o presidente da Câmara Municipal aqui de Três Lagoas, o vereador Cassiano Maia, para discutir e entregar alguns planos de ação. Eu estou aqui com o Júnior, o presidente da Brasel, que vai falar agora dessas ações entre os planos que vocês entregaram lá na Câmara. O que você tem pra destacar, pra trazer pra nós, Júnior? É um plano, na verdade, que nós já estamos estudando há algum tempo, né? A Brasel, que é a Associação dos Bares e Restaurantes Similares, a gente está buscando várias alternativas pra poder recuperar esse mercado que sofreu muito durante a pandemia. E nessa retomada está tendo ainda mais dificuldade, devido à falta de mão de obra, inflação alta. Então, os projetos que nós apresentamos variam da Rua Gastronômica, né? Seria a Orla da Lagoa, nosso projeto, no caso. E aí nós colocamos também o projeto do Parklet, que é o uso do acostamento com decks, vamos dizer assim, pra poder todos serem construídos na Orla da Lagoa. Também colocamos um projeto de lei, um pedido, junto ao Executivo, com o apoio do Legislativo, pra redução das taxas. E por quê? Hoje, com a Lei de Liberdade Econômica e o decreto que foi assinado ano passado, os bares e restaurantes acabam ficando como uma atividade de alta peculiaridade. Então, nós precisamos que seja revisto o decreto do ano passado pra que coloque os bares e restaurantes proporcionalmente. Então, um bar pequeno, um restaurante pequeno, um hotel pequeno, ele pague proporcional pela metragem e não pela classificação. Tem uma série de ações que vocês lutam a partir de agora pra que não fique somente no papel, porque a gente sabe que é um processo, né? Vai da iniciativa, a entrega e a cobrança para que seja realmente executado. Nós temos só que agradecer realmente o prefeito Ângelo Guerreiro, ele tem abrido as portas pras entidades, pra Brasel, pra aliança de entidades, o Cassiano também, o vice-prefeito estava presente também. Então, assim, o apoio é maciço, acho que em Três Lagoas a gente nunca viu um movimento tão assim, a cidade só melhorando ainda a infraestrutura. E agora nós estamos olhando pro próximo passo, que é o turismo. Então, primeiro, temos que estar preparados gastronomicamente pra receber os turistas que vão vir de fora, que estão acostumados com algumas, certas coisas nos grandes centros, e nós vamos ter que ter aqui pra surpreender. Além disso, nós agora estamos falando muito sobre a representatividade, né? Então, deputado estadual, deputado federal, isso é de suma importância. Nós estivemos em Campo Grande, a aliança de entidades esteve em Campo Grande na semana passada, e nós conversamos com algumas entidades, alguns representantes do governo lá em Campo Grande. E realmente a gente sentiu essa falta, necessidade de ter mais deputados estaduais, de Três Lagoas, mais deputados federais de Três Lagoas. O Eduardo Rocha, espetacular, atendeu a gente muito bem e hoje está indo pra Secretaria, vai poder ajudar muito a gente, estando dentro da Secretaria, porém, nós ainda continuamos precisando de um deputado. Então, nós estamos olhando nesse formato, olhando pro turismo e desenvolvimento econômico da nossa cidade. Ou seja, é a iniciativa privada, juntamente com a iniciativa pública, precisa dessa força, um precisa do outro, pra que a cidade realmente desponte, porque ela precisa realmente de atenção em relação ao turismo e outros também. Com certeza. Nós temos o poder privado, então, o privado sempre chega primeiro, com as ideias, com as demandas, e o poder público vem logo atrás. Então, em Três Lagoas está criando essa junção, e se você olhar pra grandes cidades, que são exemplos pro nosso país, é dessa forma. Então, não tem como ser de outra forma. E em Três Lagoas tem essa probabilidade de fazer isso acontecer, e vem acontecendo já. Então, a gente agradece novamente o espaço que o doutor Cassiano Maia, o presidente da Câmara, o vice-prefeito e o prefeito deram pra gente, pra poder criar esse projeto e apresentar junto ao município. Júnior, muito obrigada mais uma vez. Eu retorno aos estúdios, salientando, então, esta importância, né, que Três Lagoas precisa essa atenção, e comemorando também essa união da iniciativa pública e privada rumo ao desenvolvimento de Três Lagoas.